Ei, gostaria de saber onde será a festa? Pois é evidente que está indo alguma. Não me refiro ao que está vestindo, e sim ao que sinto ao te ver. Algo dentro de mim me faz acreditar que estou em uma. E se prepare, para ser a estrela da festa, duvido que exista alguém nessa...